O professor trouxe para a aula um monte de palavras e referências que você não conhecia? Calma que a gente ajuda você! Se liga na dica do NOPE! Será que o tempo que você fica diariamente na faculdade é suficiente? Para absorver de verdade tudo o que você aprendeu, é importante dedicar um tempinho para viver experiências fora da sala de aula. Existem várias formas de expandir o seu conhecimento. Ler livros e artigos, ver filmes com foco no conteúdo da aula, frequentar exposições e também participar de programas de extensão. Você pode aplicar toda a teoria estudada para desenvolver trabalhos que podem trazer uma nova perspectiva sobre temas que você tem afinidade e garantir uma experiência diferente na sua área. É fato! A matéria ganha mais sentido quando a gente pratica. Já sabia dessa? Acompanhe a gente porque tem muito mais! O NOPE te dá uma mãozinha e aí fica mais fácil de estudar. E aí E aí E aí Obrigado.